Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o doutor bumbum, sobre a parte bumbum, sobre a nossa relação com a nossa imagem. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Depois que apareceu na mídia o caso envolvendo o doutor bumbum, onde uma de suas pacientes acabou falecendo, vários outros casos acabaram eclodindo na mídia e o mais recente foi a parte bumbum, que usava, inclusive, silicone industrial para aplicar nas suas pacientes. E nem médica é, na realidade. Essas pessoas com certeza são criminosas, porque estão no exercício ilegal da medicina, da profissão, só que uma coisa que a gente precisa saber também é que nós, como consumidores desse tipo de serviço, estamos muito errados também. Toda cirurgia envolve risco e precisa ser feita com uma equipe adequada. Você precisa de um anestesista, de um profissional que esteja devidamente credenciado, porque se der alguma complicação vai ter toda uma equipe para te sustentar e para te apoiar neste momento. O que acontece é que as pessoas acabam tendo complicações, paradas cardíacas, e como fazem essas cirurgias em fundo de quintal, em apartamento, acabam morrendo. Isso é muito grave. Mas por que isso acontece? As pessoas estão em busca de um ideal de beleza inatingível e acabam fazendo qualquer loucura para conseguir chegar nesse ideal. Nós estamos vivendo um momento de iconofagia, né? Onde os nossos corpos estão sendo devorados por essas imagens perfeitas, de bumbum perfeito, de mulher com peito perfeito. E isso é terrível. Se você quer melhorar o seu corpo, o seu bumbum, opte por mecanismos mais naturais. Eles podem ser mais demorados? Sim. Mas você não vai morrer. Sabe? Porque, gente, o que eu vejo de situações tão perigosas, uma pessoa aceitar ir para um fundo de quintal fazer uma cirurgia, aplicar silicone industrial no próprio corpo. Você vê o caso da Andressa Uraque, que quase morreu a perna, ficou com um buraco, não é? Porque a mulher, em um curto período de tempo, fez 14 cirurgias. Gastou quase um milhão de reais em cirurgia. Então a gente tem que começar a repensar essa relação com o nosso corpo, né? Saber que o nosso corpo tem limites, respeitar esses limites. Você tem que saber que você não precisa ficar igual a capa de revista ou essas mulheres fitness do Instagram. Cada corpo tem o seu biotipo, tem o seu jeito. Vamos nos respeitar, né? Porque o que está acontecendo é uma falta de noção total. As pessoas estão perdendo o senso mesmo, se submetendo a coisas completamente perigosas. E para fazer esse tipo de procedimento, tem que pesquisar muito bem se o médico está credenciado para fazer essa cirurgia. Não pode ser apenas médico, ele também tem que estar credenciado para a cirurgia plástica. É uma coisa que pode mudar a sua vida, e você pode morrer. É a sua vida que está em jogo. Então vale a pena dar uma pesquisada, vale a pena conversar com alguém que já fez cirurgia com esse médico. Nunca vá fazer esse tipo de procedimento por indicação de Instagramers, YouTubers. Não faça isso porque é a sua vida que está em jogo. Outro caso que veio à tona de uma médica, cuja paciente faleceu seis dias depois de ter feito o procedimento com ela. Ou seja, muito cuidado, né? Sua vida é muito valiosa. E você de casa, o que você acha sobre tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique e você, se você estiver inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!